Né? Pra gente conhecer a danadinha aqui, tá? Então é essa, EC2, já tá disponível pra venda, quem quiser é só chamar no WhatsApp que tá aparecendo aqui, que a gente já tem essa EC2 pra venda, galera, tá? A gente entrega em todo o estado do Brasil, tá bom? Mora no Acre, a gente entrega, mora no Amazonas, a gente entrega, tá bom? Então fica até o final desse vídeo, que agora a gente vai dar um rolezinho nela, e eu vou falar um pouquinho mais dela pra vocês, tá bom? Então, só dar um, fazer um vídeo aqui de 360 graus pra vocês. Na motinha, tá? EC2 elétrica, tá galera? Então já tá disponível a venda. Façam o pedido de vocês, tá? Eu não mostrei pra vocês o painel, então vamos mostrar o painel agora. Bem direitinho. Deixa eu subir na motoquinha. Já subi. Então aqui a gente tem freio. Aqui a gente tem freio, tudo hidráulico pra uma melhor frenagem. Então, ó. Aqui parece um celular o painel, galera, né? Tela de LCD. Então você tem aqui, ó. Trip, que marca quilômetros por hora. Quilômetros, né? De distância. Quilômetros por hora. Aqui ela tá em parque. A bateria tá em 100%. Então você consegue colocar a hora, o relógio. Aqui a gente sabe que o farol tá ligado. Tá? Aqui é o odômetro, né? Aqui é o trip, né? Que ele marca. Nunca consegue zerar. Aqui você consegue zerar, né? Né? Posso estar enganado. Ou é o contrário. Um você consegue zerar e o outro vai marcar até o final. Tá certo? Então, ó. Tem um porta-trecozinho aqui. A chave tem alarme. Tá? E aqui, ó. A gente tem as velocidades. Hoje eu vou fazer esse teste da velocidade. Então a velocidade 1. É... Sei lá. Vamos dizer assim. Vamos dizer que no 1 vai até 20 km por hora. No 2 vai até 40. E no 3 vai até 50. Hoje a gente vai fazer esse teste. Então fica até o final desse vídeo pra gente fazer esse teste. Beleza? Ó, pessoal. Queria mostrar pra vocês, ó. Que tá em parque, tá? Eu tô com o patinete elétrico, né? A scooterzinha ligada. Então se eu acelerar aqui, ó. Ela não acelera porque tá em parque. Aí no momento que eu tiro ela aqui e levanto o cavalete lateral. Aí eu seguro por 3 segundos aqui o parque. Aí ele vai lá e ficou em zero. Pronto. Ele ficou em zero. Eu já consigo acelerar e ela já anda, tá? Então eu vou dar uma voltinha aqui com vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Ela andando. Eu vou lá pra... Tá vendo? Eu já tô andando aqui, ó. Como vocês podem ver. Eu vou tentar aí devagarzinho. Né? Pra que a gente tá aqui dentro. Do showroom ainda. Então esse vídeo vai ficar interessante, tá? Acompanha aí. Uma voltinha bem forte. Você pode acelerar mesmo que ela vai. Então vou descer o degrau aqui. Ela desce degraus facilmente. Ó, galera. Tô aqui na fideiragem. Vamos lá. Desci. Desci. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Deixa eu sair dessa partezinha aqui, mas... Já tô. Na pista já. Então vamos lá. Não sei se com esse sol todo vai dar pra ver. Mas, ó, eu tô na velocidade 1 ainda, galera, ó. Velocidade 1. Não mudei. Ó, ela já tá aqui, ó. 20 km por hora. Nossa. Ela tem muita força no sol. Ela tem muita força no sol. Muita força. Vou entrar na pista da Shinerae agora aqui. Então essa aqui é a Scooter S2. Ó, tô na fábrica da Shinerae, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Tô acelerando devagarzinho. Então, vamos entrar aqui, ó. Vamos lá. Olha aí, galera. É muito interessante a motinha. Muito legal. Primeira vez que eu tô andando na SE2. Vou acelerar aqui. Tentar acelerar tudo. Na velocidade 1, quando chegar na reta. Pra gente poder ver quanto que no 1, na posição 1, ela dá de velocidade. Tá? Tô na posição 1, galera. Nossa, ela é muito forte. Ó. Ela dá 39 km por hora e não sai. Na velocidade 1. Tá? Agora eu vou trocar pra velocidade 2. E a gente vai pegar a reta de novo. Aqui tem uma curva. A gente vai fazer uma guarita da Shinerae ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá? O pessoal tá aí. Vamos lá fazer a curvinha aqui. Vou apoiar a minha mão aqui. Acelerando. Fazendo a curva, galera. Não dá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Acelerei. Acelerei. Ó, o painel. Olha aí o painel. Nossa, ela tem uma aceleração muito rápida. Galera. O motor elétrico. Então, tô na velocidade 2. Vamos lá. Velocidade 2. Velocidade 2. Ela deu 47 km por hora. 47 km por hora. Freio é muito bom. Tá? Freio é muito bom. Normalmente você tem que usar os dois freios, tá? Os dois freios pra poder... Ela tem uma frenagem muito boa. Tá bom? Tá bom? Então, vamos lá. Fazendo a curva aqui, galera. Fazendo a curva. Vou botar na velocidade 3 agora. Velocidade 3 agora. Acelerei. Acelerei. Nossa. Ela tem muita arrancada. Ela tem muita arrancada. Olha o passarinho passando. Vocês viram? Muita arrancada. Olha aí. 59 km por hora, galera. 59 km por hora. A S2. Na velocidade 3. Olha aí. Que legal. Gostei muito. Ela tem muita arrancada. Galera, se vocês estivessem aqui... Vocês iam ver que realmente... Nossa. Ela é muito boa. Muito boa. Tá? Gostei das elétricas, galera. Então, muito top. Ó. Deixa eu mostrar assim, ó. Pra vocês. Vou dar uma acelerada de novo. Ó. Tô acelerando, hein? Olha lá. S2 elétrico. Faça essa medida aqui. Olha lá. Olha lá. Já anda. Tá 59 km por hora, galera. 59. Tá? Isso aí é porque a bateria já tá 100%, tá? Possa ser que ela perca o desempenho. Tá? Possa ser que ela perca o desempenho conforme a bateria vá, né? É... Ficando menor. Mas, por enquanto, ó. A bichinha é top. Tá? Então, deixa eu... Fazer uma alteração aqui. Então, é isso, galera. O que vocês acharam aí da S2? Comenta aqui nesse vídeo. Dê seu joinha. Se inscreva no canal. Tá bom? Então, porque a S2 elétrica, pessoal. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Faça seu pedido. Aguardo aí a ligação de vocês. Dá um joinha aí no canal. E é isso. Rafael Amaral. Sou engenheiro mecatrônico. Somos a M.A.Motos. A sua loja online. Valeu, galera! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.